Música Boa tarde gente linda, gente femininha, gente esta que sempre ficará aliada a este canal, canal este primeiro, canal número um do Moçambique, canal este que fará muita diferença, muita música, muita conversa com os músicos da nossa praça que estarão sempre ligados aqui nesta nossa programação, esta produção que tem a cargo da Silver Produções e nos microfones, eu MC Ratança, farei sempre companhia aonde quer que você esteja, vamos estar sempre juntos, sempre online, teremos top Nampula, top Moçambique e não faltando a mulher macua a marcar a diferença nesta sua nova programação, aqui nesta que é a sua TV Primeira, a partir daqui do centro da cidade, de uma das paisagens muito lindas, o seu meio azul, o seu muito bonito, muita coisa fantástica irá acontecer, muitas pessoas, presentes nesta nossa primeira edição, esta é a paisagem linda de Nampula, estamos aqui bem em frente a um dos hotéis da referência da nossa praça, essa é a nossa programação bastante, senhora muito louca, essa mulher bonita, Moteano Herrera, fique ligada nesta nossa programação, até a base. Estamos aqui com o Miss Doro, Miss D'Ama, Dario B, e o Dario B, a gente tem sempre a base de juventude da Pura, músicos da nossa praça. Então, final de semana, gringo, começando aqui um vídeo com o Miss D'Ama, qual é a vossa expectativa? Estamos aqui a filmar um novo videoclipo, um remix. O Atepa, o Atepa, o Atepa, o Atepa, o Atepa, o Atepa, o que é que tem a dizer essa música? Realmente é uma das músicas do Miss D'Ama, ele estava ali na cala, então convidou-me para fazer a parte, fiz o Rap. Minas Doro, esta parceria com o Miss D'Ama, o que é que vem a ganhar? Essa é uma parceria muito importante, porque nós queremos representar, levantar o que é norte, porque o Moçambique é nosso, então, uma parceria de irmãos, para desenvolvermos o Moçambique, também estamos a fazer nossa maneira, paz, temos que ter paz, entre irmãos, uma curva no Sambicano, então, é por aí, nova música dele, Atepa, vamos a tentar fazer o que é nosso. Um cheirinho para todos os ambulâncias, em particular, a juventude no Sambicano, um cheirinho só. Isso mesmo, é assim. É o Atepa, 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 é o Atepa Atepa, é o Atepa. E o Inas Doro, fala, o seu papo, o seu participação? Minha participação é, apoiar ele em presença e profissionalmente, e mostrar mais influição para dar para os nossos moçambique. Agradecer ao Poço Azul. Agradecer ao Poço Azul, ele está aqui conosco, ver aqui como estamos a ver. Vamos jogar futebol na time ideal. Agradecer ao Poço Azul. Uma palavra, apoiar a juventude em Moçambique, isto é sempre bom. Este projeto é para continuar? Sim, sim, é um projeto a longo prazo. É para todos, é para a gente, pelo menos. E os tempos, só para os minutos, é o plano. Ok, e é desse jeito que nós terminamos aqui a nossa entrevista. MC Ratança, Silva Produções, voltaremos nas próximas ocasiões. Nós encontramos estes jovens que estavam a gravar o videoclip, este videoclip que vai bombar, que vem para bombar, vem para inovar ainda mais a cultura desta nossa cidade, desta nossa praça, esta pérola do Índico que valoriza e sempre manter a cultura no top. Mocilo no rosto, mulheres bonitas e sempre músicas lindas. Já temos vários a fazer associações. São Paulo Ismael, B.C., C. Duarte, temos o Mito. E agora com este novo grupo que vem para rebentar Moçambique. E é dessa forma que nós terminamos esta nossa andança pela cidade de Cancún. Tchau, tchau.